Salve, salve cartoleiras e cartoleiras, mais um vídeo de Cartola FC aqui no canal do Catazinha. Antes de começar esse vídeo, queria pedir para vocês que não são inscritos no nosso canal ainda, meu parceiro. Se inscreve aqui embaixo, já comenta aí embaixo também. E hoje, com um vídeo diferente? Não, galera, é de Cartola FC, só que é o seguinte, tiro curto, meu parceiro. Quer aprender como ganhar nas suas ligas tiro curto? Eu te ensino. Então assiste até o final aí, que hoje nós vamos dar aquelas dicas de tiro curto para você que quer ganhar uma graninha aí, que está apostando desde o começo do ano e não ganhou nada ainda. Então vou te ensinar, fica no vídeo até o final aí, que nós vamos montar um belíssimo time para você aí, para você militar de verdade e levar aquela liga tiro curto que você tanto quer, aquela grana massa. Final de ano está chegando aí, então bora que bora. Então é o seguinte, meu parceiro, já estamos aqui no nosso time de apostas, time da loucura. Quem me conhece já sabe aí, quem segue o Catazinha já sabe como é que é aqui o time de apostas. O time de apostas aqui, galera, fez 92,27 pontos na última rodada. Aqui, se a gente for olhar a nossa escalação, ainda não mudei o time, vou escalar aí para vocês. Vou só mostrar, dar uma amostra do que a gente fez aí na rodada passada. A gente colocou o Keno, fez 7 pontos, 5 pontos, se eu não me engano. Colocou o Gabigol, deu muito bom, falei para vocês que o Gabigol ia jogar, coloquei ele aqui. Fez 15 pontos, se eu não me engano. Colocamos Claudinho, regularidade incrível, sem gol, fez 7 pontos, se eu não me engano. Fomos de Patricão da Massa, 10 pontos, 10, 11 pontos. Fomos de Rafael Veiga, 14 pontos, não sei, mais ou menos, e de Capitão ainda. Erramos aqui o Bruno Pacheco, mas mesmo assim ele ainda fez 2 pontos, se eu não me engano. Aqui fez 7, aqui fez 6 e aqui, deixa eu ver, fez quantos pontos? Fez 6 também, eu acho. E aí, olha os erros que a gente comentou. A gente cometeu 3 erros. Bruno Pacheco, Galhardão e o goleiro dos Santos. Aí eu vou te falar o que é que acontece. Montamos um time bom de apostas aí, rodada passada. Fomos ali, em algum dos mais escalados, que eram unanimidades. E botamos uma defesa ali, praticamente do mesmo time. Fizemos uma aposta no goleiro. Então, fizemos a aposta num lateral aí e mandamos ver. Só que o que é que ocorre, galera? Colocamos aqui o João Paulo. Ele fez menos 9, se não me engano. Ou seja, esse time tem 92 pontos. Menos 9 aqui, se eu tiro os menos 9 aqui, eu vou para quantos? 101 pontos. Se eu coloco um goleiro que tivesse feito pelo menos 8 pontos aí, 12 pontos, como foi o caso do Everton, do Everson, do Jean, que fez 9. Ou seja, 101 mais 12, teremos feito aí 114 pontos, no mínimo, se não tivesse errado o goleiro. Se não tivéssemos errado o lateral. Ou seja, esse time aqui era para passar dos 120 pontos na rodada passada. Ou seja, erramos aí o goleiro feiamente aqui. Não negativou, mas fez uma pontuação ruim. Tiago Galhar decepcionou a todos. Muita gente colocou ele, então não teve jeito. Então isso aí é uma amostra do time de apostas que a gente monta. Então vamos vender todo esse time aqui. E eu já vou dar algumas dicas para vocês aí. Chegando o fim do ano aí, Natal chegando, né? Então você quer faturar aquela grana. E eu já vou te explicar como faturar aquela grana bacana, meu parceiro. Liga do Patão. O link está na descrição aqui. Está aí o Instagram deles, ó. Está aí a premiação da última rodada aí. 15 mil reais para o primeiro colocado. Aqui a liga mensal. Se você não entrou em uma liga mensal, meu parceiro. Entra também nas ligas mensais aí. Porque é top. Tem liga mensal, anual, por turno, tiro curto, que é por rodada. Então se você quer ganhar no tiro curto, cola comigo. Olha o seguinte. 15 mil reais. Mais de 40 mil reais aí. Se eu não me engano, mais de 10 mil times, né? Está dando aí a Liga do Patão. Então o link está na descrição. Vamos lá no site, ó. Vamos entrar aqui no site. No site da Liga do Patão. E tem uma novidade. Natal está chegando. Então você vai querer ganhar. Última rodada do ano, mano. Meu parceiro, o seguinte. 5 times por 20 reais, mano. 20, 27ª rodada. Mas Catazinho, nós não estamos na 26ª? Seguinte, meu parceiro. Já está adiantando aqui que a última rodada do ano, que vai ser a 27ª, vai ser 5 times por 20 reais. Então se você quer ganhar o dinheiro, mano, você quer ganhar, quer garantir o final de ano, quer garantir o Natal, aposta. Aposta, ó. Já tem 300 times apostados aí. Rodada 26. Está aí, 1.700 times. Com certeza vai passar até o fechamento da rodada. Hoje ainda é quarta ainda, né? Está tendo jogo de Libertadores aí. Santos e Grêmio. Tem Brasileirão também. Tem jogos adiantados aí que não vão valer para o Cartola. Então eu vou te dar aquela dica. Então aposta aí, mano. Vou te montar o time melhor. Eu vou te falar quais as defesas melhor para você ganhar no tiro curto. Então aposta na Liga do Patão. Ah, eu não tenho dinheiro. Então fica com nós. Assiste até o final. Por quê? Porque tem sorteio nesse vídeo, meu parceiro. É só comentar aqui. Comenta aí. Quer ganhar na Liga do Patão ou em outras ligas tiro curto? Comenta aqui embaixo que eu vou te ajudar como, mano. Vou te mostrar como. Então é isso aí, meu parceiro. Bora lá. Voltando aqui para o nosso time, galera. Essa rodada tem três jogos aí que eu acho que os times podem segurar o SG. Ou seja, Catazinho, existe vida após Flamengo e Corinthians na rodada 26? Existe, meu parceiro. Só dá para apostar no tiro curto em Flamengo e Corinthians porque, pelo que eu estou vendo, galerinha, a maioria está indo na defesa do Flamengo e do Corinthians. O Corinthians enfrenta o Goiás segunda-feira e o Flamengo enfrenta quem? Enfrenta o Bahia no domingo, se não me engano. Então a maioria já está indo com essas defesas aí. Mas, Catazinho, eu quero fugir do óbvio. Quero fugir do óbvio. O que você tem que fazer, meu parceiro? Tem que encontrar uma outra defesa que você acha que vai segurar o SG. Porque isso é a praxe, meu amigo. Isso é a praxe. Se algum time segurou o SG e você coloca algum dos mais calados ali, que a gente sabe que vai mitar na rodada, que tem grandes possibilidades de mitar na rodada, pela questão de desempenho, porque já vem bem no Cartola, pela questão do jogo em si, propriamente dito, coloque, faça essa estrutura do seu time, coloque uma defesa, escolha o técnico dessa defesa, desse time que você acha que vai mais pontuar, coloque aqueles caras que você acha que vai fazer a melhor pontuação, que são os melhores ranqueados aí por estatísticas, vai dar certo. Então é o seguinte, eu acho, na minha opinião, que o Grêmio pode ser um time que vai segurar o SG. Por que você está falando isso, Catazinho? O Grêmio está jogando na Libertadores, tem Copa do Brasil semana que vem. Tem uma parada duríssima aí. Eu acho que o time do Grêmio, mesmo jogando misto aí contra o Sport, pode segurar o SG. Por que, Catazinho? Porque é o seguinte, meu parceiro, tem, se eu não me engano, quatro rodadas, quatro ou três rodadas, que o Grêmio não toma gol. E o Sport é um time que faz poucos gols. Em seis jogos, se eu não me engano, fez três gols. Fez um contra o Coletiba, dois contra o Santos. Então, se liga. Essa é uma dica que eu estou dando para você. Defesa do Grêmio. Tem que saber quem é que joga. Tem que saber, mas a gente dá para colocar ali. Qual a outra defesa que você me indica para o tiro curto, Catazinho? Palmeiras. Mas Catazinho e Palmeiras também estão na Libertadores, Catazinho. O Palmeiras também está na Libertadores. Mas o seguinte, o Palmeiras está classificado na Libertadores. Jogou ontem. Tem mais dias de descanso. Vai jogar contra o Inter, que está aí, a não sei quantos jogos aí. Cambalhão. Ganhou o último jogo aí contra o Botafogo. Botafogo o último agora, né? O último, penúltimo aí, se não me engano, na tabela do Brasileirão. Se recuperou aí com um gol ali, que foi o próprio Botafogo que deu, né? Não jogou muito bem. Então, esse Inter aí carece muito. E o Palmeiras está voando. O Palmeiras está voando. Está jogando bem. E o Palmeiras tem mais dias de descanso aí. Mas o Palmeiras também tem Copa do Brasil semana que vem, Catazinho. Mas a Copa do Brasil é quarta-feira e vai jogar contra o time do América, né? Suponhamos que a superioridade do Palmeiras é enorme em cima desse América e é só o primeiro jogo. Então, eu acho que dá para colocar sim a defesa do Palmeiras jogando fora de casa contra o Inter. Catazinho, vai dar certo? Pode dar certo, meu parceiro. Eu acho que pode dar certo o Abel Ferreira. Ajeitou essa defesa aí. O time do Palmeiras está jogando muito bem. Então, eu acho que pode ser uma defesa para o seu tiro curto. Então, a gente vai começar a montar esse time aqui. Então, bora lá. Eu aqui, nesse caso, eu vou com o Renato Gaúcho de técnico e vou apostar na defesa de quem, Catazinho? Na defesa de qual times? Eu vou com o Vina. Resta saber aí quem é o outro parceiro dele aí. Não temos aqui. Então, a gente vai colocar o quê? Do Grêmio. Então, vai ser uma mescla de Palmeiras e Grêmio. Aqui, para fechar a nossa defesa aqui do nosso tiro curto. Eu vou de Luan. Então, a gente vai com o outro do Grêmio aqui para fechar. Mas, por enquanto, o único que está me aparecendo aqui, Catazinho, é o Rodrigues. Então, vamos colocar o Rodrigues. Mas, Catazinho, essa defesa aí, a gente nem sabe se é essa. A gente não sabe se vai jogar. Mas, o seguinte, meu parceiro. Lá para sábado, quando estiver disponível os jogadores que vão jogar mesmo, a gente muda. Então, a gente pode ter aqui, não sei, pode ter outro zagueiro aqui do Grêmio ou do Palmeiras. Mas, por enquanto, é isso que a gente vai fazer. Ou seja, a gente vai mesclar entre Palmeiras e Grêmio aí para o nosso tiro curto. E o goleiro, Catazinho? E o goleiro, Catazinho? Eita! O goleiro é que são elas. Goleiro bom para essa rodada no tiro curto. Tadeu. É uma ótima. Wilson. Bom. Luanpoli. Bom. Só que a gente lembra que a gente está indo com a defesa do Grêmio e alguns jogadores do Grêmio. E aí, eu acho que são esses. E no caso aqui, eu vou escolher esse goleiro aqui. Eu vou de Tadeu. Eu vou de Tadeu no nosso tiro curto aqui. E agora, a gente vai escolher os meios de campo e os atacantes. Então, bora lá. Aqui, galerinha. Tiago Galhar, dá para colocar? Não dá. Eu acho que pode ser uma aposta também, mas está difícil ali. nas últimas rodadas. Olha só. Olha só o desempenho de Tiago Galhar. É mito no Cartola. É mito. Tem uma média excelente. Ainda continua com a maior média. Mas, por enquanto, não dá. E a gente vai jogar. Tem jogadores de quem? Do Palmeiras também. Então, a gente vai de Arrascaneta. A gente vai fazer uma aposta no Léo Cittadini novamente e vai fechar com o Vina. Mas e o Rafael Veiga? E o Rafael Veiga, Catazinho? O que você acha? Dá para colocar o Rafael Veiga? Dá para colocar. Aí você pode fazer essa modificação. Esse daqui é o meu time que eu estou montando aí para vocês. Dá para você colocar ali o Rafael Veiga no lugar do Cittadini ou vice-versa ou tirar o Arrascaeta. Aqui no nosso ataque, para a gente fechar, Cano fez gol rodada passada. É uma aposta? Não sei. Você que sabe. Eu vou apostar nesse mito aqui de novo. No Gabigol. Vou apostar no Pepe. E vou apostar no Bruno Henrique. Aí, Catazinho, você dobrou Bruno Henrique e Gabigol. Lembrando que o Bruno Henrique foi absorvido pelo STJD. Não sofreu punição, então joga. Marinho, por enquanto, está fora. Não conseguiram ainda o efeito suspensivo. Eu acho que o Santos vai tentar, mas é isso aí. Se o Marinho estiver disponível, também pode entrar nesse time. Mas aqui eu vou de Pepe. Catazinho, o que você me diz de outro atacante que a gente poderia colocar ali? Eu acho que se o Diego Souza for jogar lei do ex perfeito. A única lei que funciona no país. Então pode botar no lugar do Pepe ali também. Fazer aquela mescla. Mas a minha defesa por enquanto vai ser a do Grêmio e a do Palmeiras. Vou fugir aí do Flamengo e do Corinthians. Se bem que eles podem ser mais seguros, mas eu quero fazer essa aposta no nosso time. Se mudar aqui Rodrigues, Luan, Vina e Orejuela, a gente muda por outros aí que forem jogar, que estiverem disponíveis aí no Cartola. Então o nosso time por enquanto é esse. Vamos colocar aqui Gabigol de capitão. A maioria está indo de capitão com o Gabigol aí. Pode ser o nosso capitão Mude também. Pode ser o Bruno Henrique, pode ser o Pepe, pode ser ali o Arrascaeta, pode ser o Vina. O Vina é um bom capitão para rodada também. Pode ser o Tadeu, um bom capitão para rodada também ali, um goleiro no time de apostas. Isso funciona muito bem. O nosso time custou 132 cartoletas, galera. Então está aí a minha base para o tiro curto é Palmeiras e Grêmio. E o Corinthians e Flamengo? Aí vocês podem também mesclar. Eu estou fazendo essa aposta aqui porque pode ser uma coisa que ninguém irá fazer e a gente acertar. Entendeu? É isso. Mas, observação, duplique, triplique, quadriplique, defesas no tiro curto. Dá certo. É isso. Tamo junto. Então vai lá, aposta na Liga do Patão. O link está na descrição aí, meu parceiro. E quer garantir o Natal? Aposta na rodada 27 já. Cinco times por apenas R$ 20,00. Você economiza cinco contas aí fazendo isso e você vai apostar mais times, mais chances de ganhar. E aqui, rodada 26, se inscreve. Quer participar da Liga do Patão de graça? Comenta aqui embaixo, assiste até o final, me segue aí lá no Instagram também. Segue a gente lá no Instagram, aqui, que a gente posta outras informações. Tem os nossos stories lá. segue o catazinho, está tudo na descrição. Tamo junto, falou. Esse é o tiro curto. Quer garantir o Natal? É Vapo. Segue a gente.